Bom dia! A vida como um navio. Nossa vida pode ser comparada a um navio. Mesmo quem não entende de náutica pode observar os navios nos estaleiros. Nesses lugares a superfície externa do casco é reparada por meio da remoção de incrustantes que a eles se agregam e reduzem o rendimento da propulsão da embarcação. Nossa vida tem muito a ver com os navios, especialmente nossa capacidade de nos deixarmos incrustar. Como os navios, ao longo da nossa experiência, nossas vidas vão acumulando incrustantes. Nos navios, o resultado é uma redução da velocidade em função do atrito com a água e o aumento do peso a ser transportado. Peso, nesse caso, sem nenhuma função. Nas vidas dos navios e nas nossas, os incrustantes são inevitáveis. Não há como um navio não ser incrustado, por isso ele tem que ser conduzido ao estaleiro. Depois é liberado para voltar aos mares. Não há como uma vida não receber incrustantes, por isso também devemos entrar no estaleiro para sermos espiritualmente docados. A docagem faz parte do nosso processo de amadurecimento, não de envelhecimento. Quando somos docados, somos recapacitados para viver. Quando não docados apenas, envelhecemos. Eu cito então aqui, antes do bom dia e da oração, aquelas frases de Jesus em João 15, 1 a 2, eu sou a verdadeira árvore da vida, árvore cuidada pelo Pai Eterno. Vocês são os galhos dessa árvore, galhos que devem dar frutos. Os galhos secos, meu pai corta. Os galhos frutíferos, meu pai poda. Senhor, nós não gostamos de ser podados. Nós não gostamos de ser disciplinados. Nós não gostamos de ser docados. Mas reconhecemos que ao longo da vida vamos nos enchendo de incrustantes que vão nos tornando pesados, amargos, distantes das pessoas do Senhor. Então, aqui estamos para te dizer, põe-nos no estaleiro e faz a limpeza que precisas fazer. Te pedimos isto em nome de Jesus. Então, para você, bom dia!